Olá, Brainstormer! Bem-vindos! Aula 26, 27! Uma nova fase no nosso aprendizado, essa é a última música que eu vou fazer, daí a gente vai ficar intercalando música com outras coisas, porque senão fica muito chato, e fica só uma coisa, e aí dá mó preguiça, e você não quer mais ver a aula, e aí eu não quero mais gravar aula, não, mentira, eu sempre quero gravar aula, mas, sabe, é importante a gente ter variedade e tudo mais, porque é importante pra gente ter variedade de vocabulário, então é por isso que a gente vai começar a ver outras coisas também. Então, já que a gente já terminou essa música, o que eu quero dizer que a gente já terminou essa música? Eu tô na frente da letra? Não, ótimo. Eu fiz assim pra ver se tava na frente da letra, porque eu nunca sei se eu tô na frente da letra ou não, porque quando eu tô vendo, eu não vejo a minha cara ali do lado. Paciência. Então, o Photoshop tá aqui aberto, Menino Lindo e Maravilhoso, e aqui nós temos a coisa mais linda e maravilhosa, que é a nossa música, e vamos aprender a falar lá, não é mesmo? Sim! A gente precisa falar o título, a gente precisa falar o título, porque não tem nada disso escrito na música, então a gente vai ter que aprender a falar o título. Então, no título aqui a gente tem A, e aí a gente tem Living, presta atenção que não é som de I, aquele som entre o I e o E, então A, Living, Living, e o jeito de falar isso daqui é Human, Human. Esse H tem som de R, e esse U não tem som de U, ele tem som de U, U, então a gente tem que falar Human, A, Living, Human, Human, com Girl, Human, Girl. É bem chato de fazer esse som, acho que eu já falei dele, mas eu vou falar dele mais um pouco, porque qual que é a dificuldade desse som? É o som do R no meio da boca, que é aquele R, e o som do Dark L, que já é difícil pra gente fazer, porque a gente tendencia a fazer esse som de L com som de U. É por isso que muita gente quando vai falar Girl, fala Girl, porque ela ouviu o som de U, porque ela não viu a aula do Dark L. Falando na aula do Dark L, vamos anotar aqui, pra eu colocar aqui, vídeo do Dark L. Sempre importante, Dark L. Então, Girl, o que que tá acontecendo na minha boca quando eu falo Girl? A minha língua, deixa eu pegar aqui minha língua de espuma, a minha língua faz R, pra fazer o R, ela faz assim, pra fazer o R, então aqui estão os dentes, aqui tá a ponta da língua, certo? Ela sobe, R, e a minha ponta vem pra cá, sim. R, 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 R. E aí, pra fazer o som do L, depois desse som de R, que a língua tá nessa posição, R, 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 os lados que estão segurando no dente. Experimenta aí ver se funciona, se não funcionar me avisa porque eu tento achar outro jeito de falar como que faz esse som de RL que ele é bem difícil. Então vamos fazer aqui a junção desses troços A com living, A living, living com human, living human, living human human com girl human girl human girl. Não esquece de pausar o vídeo e falar, tá? Você precisa falar, você precisa treinar a sua musculatura senão você não vai conseguir falar nunca. Você vai entender tudo que todo mundo fala e você não vai conseguir falar porque você não praticou, porque você precisa praticar pra você conseguir falar. Então como que vai ficar o Tieto Luz daqui? A living human girl 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 Tenta agora você É, eu vou começar a ficar parada aqui pra você ficar entediado e tentar falar, tá? Porque não sei, eu tenho a impressão de que não muita gente fala Vamos lá Vamos juntar essas coisas tudo aqui Vamos lá Av A gente vai falar av Por quê? Porque esse I aqui ela vai pronunciar tudo zoado porque ela vai falar pimples, face, grease e hair direito As outras palavras ela vai zoar a pronúncia inteira Então como é que vai ficar isso daqui? Av com got Av got Av got Stop T aqui, certo? Aquele T que a gente finge que fala mas não fala Av got Got com pimples 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 Você vê que eu não falo pimples Eu falo pimples 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 Dark L, ok? Got com pimples Got pimples Pimples com on Pimples on Juntar aqui com som de Z Pimple Não é people É pimple Eu errei, tá vendo? A gente erra, normal Pimples on On com my On my On my Mas ela não vai falar my Ela vai falar ma On ma Ma com face Ma face E o jeito certo de falar isso daqui é assim, ó Assim, ó Fez Fez Você fez? Ele fez Eu não fiz Ah, fez Exatamente Tudo que terminar com C A gente vai dar som de S Tá? Então se você entra no Facebook Você não entra no Facebook Você entra no Facebook Tá? Ou por exemplo Se você usa o Office 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 Som de S Som de S Também, tá? Beleza? Então My face Fez com N Aqui a gente vai juntar com som de S Fez Sen Fez Sen Por que som de S, Joana? Essa entre duas vogais não tem som de Z? Não em inglês Só em português E aqui a gente tem o som de S Então quando a gente for juntar A gente vai juntar esse som de S Com o som do N E a gente vai falar Fez Sen Fez Sen N com Grease Grease Som de S Ela canta pelo menos com som de S Vamos abrir o dicionário Pra gente ver se é som de S mesmo Grease Vamos ver Grease Som de S Tá aqui no dicionário O dicionário tá contando pra gente Olha aqui Um símbolozão lindo Maravilhoso de S Então Grease Quando eu juntar o Grease com N Eu vou juntar com som de S Grease Sen Grease Sen In com My In My Só que ela não vai falar My Ela vai falar Ma In Ma Ma com Hair Ma Hair Ma Hair Então como é que vai ficar essa frase aqui? I've got pimples on my face And grease in my hair Eu li errado Desculpa Aqui tem que ter som de Z I've got pimples on my face And grease in my hair E como eu sei cantar essa música Eu tendencio a falar ela com o ritmo da música Desculpa Eu tô tentando não fazer isso I've got pimples on my face And grease in my hair Sua vez Falou, né? Então tá Você vai falar Porque eu vou começar a fazer isso Você vai ficar muito entediado Então não vai ter o que fazer nesse meio tempo Você vai ficar tentando pular E eu só vou dar tempos diferentes Só pra você não conseguir saber a hora de pular Tá, vamos lá Lembra que isso daqui não é som de I É som daquele E junto com I Que não é I nem E Tá no meio dos dois Só que aqui no Y a gente bota som de I mesmo Precli 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 com legs Precli legs Presta atenção que esse E não é tão aberto Não é legs Ele tá na metade da força desse E aberto Tá, não é o E Não é lé É lé 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 Que bizarro O bizarro é que eu ouço a diferença Você ouviu a diferença? Conta pra mim depois Precli Legs Legs com go Legs go Legs go Go com ahead Go ahead Go ahead Vamos falar da junção disso daqui Que essa junção é bem interessante Quando a gente tiver uma junção de O Seguido de um som de vogal A gente vai colocar bizarramente um som de W Antes do som da vogal Que é o que aconteceu aqui Go Ahead Eu não falei go ahead Eu falei go-a Go ahead Go-a Go ahead Porque quando a gente junta esse som de O Porque o que acontece O som do O é O Então esse U Você tá falando pro O E você vai colocar ele na frente da vogal também Go ahead Go ahead Go ahead Então é como se você colocasse um som de W ali Porque não é um som de O super forte É um som de O fraquinho Quer dizer um som de U fraquinho E som de U fraquinho é som de W Nossa É Go ahead Ahead com end Esse D aqui tá vindo entre os sons de vogal Então a gente vai fazer o que? Vai virar ele num R de barata Ahead Ahead And com stare And stare And stare Come o D do end And stare Então como é que essa frase aqui vai ficar? And prickly legs go ahead and stare Um pouquinho mais devagar And prickly legs go ahead and stare and prickly legs go ahead and steer, and prickly legs go ahead and steer, and prickly legs go ahead and steer, and prickly legs go ahead and steer. Beleza? Não é isso, vamos lá. And com as, junta aqui tudo, and as, and as, and as, som de S nesse cara aqui mesmo, tá? Porque a diferença, acho que eu já falei disso na outra aula, o som do S, nessa coisa aqui é som de S mesmo, e nessa coisa aqui é som de Z. E por que é importante saber essa diferença? Porque S é bunda e as é como, ou conforme, ou um monte de outra coisa, essa é uma palavra bem usada no inglês, então presta atenção pra não pronunciar bunda quando você quer falar ela, tá? Não é legal. As com fo, as, fo, as, fo, as, fo, 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 você vê que eu não faço som de U, não é full, é fo, fo, e aí o que vai acontecer aqui? Pera, porque aqui eu tô fazendo um dark L, certo? Fo, fo, e aí logo depois eu tenho o som do of, of. Ele começa com som de vogal, e porque ele começa com som de vogal, o que que acontece na nossa vida? Quando a gente tem um som de L seguido de um som de vogal, a gente tem um light L, então a gente vai juntar aqui no L e a gente vai falar full love, full love, full love. Então, essa pronúncia aqui, de onde tá a azul aqui, é quase igual a pronúncia disso daqui. Não é leve, é love, 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 full love, full love, ups, full love, full love. Mas, Jo, isso aqui é um F, por que você tá fazendo esse som de V? Porque esse F tem som de V, ok? É bem importante isso também, porque o of que tem som de F é esse daqui com dois Fs, que é o desligado, o fora e etc. Então, nesse caso aqui, não é tão importante a gente pronunciar certinho esse V, por quê? Porque o próximo som é o som de consoante, quando a gente tem dois sons de consoante, geralmente o som de antes tende a cair, e o som que começa a próxima palavra tende a ficar. Então, nesse caso aqui, como que ela vai cantar? Full love, stretch. Eu acho que ela não pronuncia esse V do F aqui, eu acho que ela realmente não pronuncia, ela simplesmente não pronuncia. Full love, stretch. Full love, stretch. Full love, stretch. Porque o que acontece? A minha boca, eu faço o movimento pra fazer o som do V, só que eu não faço esse som. Full love, stretch. Eu não faço V do of. Full love, stretch. Mas o movimento pra fazer o V, eu faço. Full love, stretch. Mas eu não tô soltando esse som, então eu posso, se quiser, full of stretch. Pode. Uau, que legal. É. Stretch. Ch, ch, ch. Igual, bota o bife no forno, no forno não, na frigideira, pra fritar, faz ch, né? Então, stretch com marks. Stretch, marks. Stretch, marks. Marks com N. A gente vai juntar aqui com o som de S. E por que que eu sei que é com o som de S? Porque a palavra é mark, e eu sei que o som do C é um som que não vibra, e por ele não vibrar, o S vai continuar não vibrando, e aí a gente vai ter som de S, porque se o som do S vibra, a gente tem som de Z. Então, como ele não vibra, a gente vai fazer som de S, então mark, sen, mark, sen, mark, sen. N com little, and little, and little, and little, 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 little. Você vê que eu não faço o bico, não é little, é little, 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 little. Little com boobs, little boobs, little boobs, little boobs. Então, como é que vai ficar esta frase? Vai ficar, and S full of stretch marks and little boobs. Beleza? A com nice, a 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 nice. Nice com full, nice full, nice full, nice full. Full com belly, full belly, full belly, full belly, belly com that's, belly that's, belly that's, belly that's, that's com filled, that's filled. Presta atenção para não pronunciar esse E, ok? Não pronuncie o E do ED, a não ser que o som antes do ED seja um som de T ou um som de D. Então, nesse caso aqui não é um som de L, então a gente fala filled, filled, filled. Uh, uau! Então, that's com filled, that's filled, that's filled, filled com with, filled with, filled with, filled with. Se você quiser, você pode parar esse D, só que é bem difícil. Filled with, filled with, filled with. Dá, dá, filled with, filled with. Mas, se você não conseguir, tá tudo bem, você pode pronunciar esse D sem problema nenhum, tá? Nossa, tá todo mundo buzinando ali, desculpa. E tem uma pessoa com um motor muito alto. Pera, deixa essa pessoa passar porque ela tá, eu não tô conseguindo nem pensar. Filled com with, filled with, with com food. O que que vai acontecer aqui? A gente tem dois sons de consoante, e os dois sons são bem parecidos, que é o som do TH, que é F. E o som do F, que é F. O que que vai acontecer? O som que tá terminando morre, cai. Então, a gente vai juntar with, direto com food, no with, with food, with food, with food. A nice full belly that's filled with food. Eu faço som do TH, que legal. A nice full belly that's filled with food. 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 É, eu só não pronuncie esse TH quando eu falo bem rápido. Então, sei que vem aí, o que que você vai querer fazer. E eu vou te dar tempo pra você tentar, porque essa junção aqui é bem chata e bem difícil, e eu preciso que você tente ela. Vai lá. Se tiver muito difícil, qual que é a minha dica pra você? Pega a música, ouve a música e canta junto. Canta junto, vai acompanhando com a letra, tá? Super ajuda pra aprender a falar. Foi assim que eu aprendi a falar, inclusive. Sendo sincera. Mesmo. Então, beleza? Fizemos um bonito aqui, então eu vou ler o menino aqui inteiro. Bonitinho até. Tem uma gata meando. Sometimes com am, sometimes am, sometimes am, som de z, sometimes am, am com pretty, am pretty, am pretty, pretty com and, pretty and, pretty and. Esse P precisa ser bem enchiado mesmo, tá? Pretty, pretty, pretty. Tem que sair um monte de ar da sua boca, olha só. Pretty, pretty, pretty. Sai um monte de ar da boca mesmo e tem que ser assim. Esses dois T's viram som de R no português porque este Y aqui tá tendo som de vogal e porque ele tá tendo som de vogal a gente vai transformar isso daqui em R. Inclusive, fiz um vídeo falando se W é Y ou consoante. Acho que eu já linkei ele aqui, mas eu vou linkar também. W e Y são consoantes ou vogais. Caso você não tenha assistido, vou tá linkando ele de novo, tá bom? Então tá bom, vamos continuar aqui então. I'm com pretty, I'm pretty. Pretty com and, pretty and, pretty and. Lembra que a gente fez aqui com go com a had? Cadê o go ahead? A gente vai fazer basicamente a mesma coisa aqui, mas por que que não é literalmente a mesma coisa? Porque é basicamente a mesma coisa, por que quando a gente tem o som do Y ou do I, a gente vai dobrar o som do Y na próxima coisa. Então a mesma coisa que aconteceu aqui, vai acontecer aqui, só que com o som do Y. Nesse caso, a gente vai falar pretty, vamos fazer aqui. Pretty. E aí quando a gente vai fazer o and, é como se a gente colocasse um outro Y aqui. Então a gente não vai falar and, a gente vai falar yen, 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 porque a gente vai comer esse D, certo? Yen, 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 pretty yen, pretty yen, pretty yen, pretty yen, pretty yen, pretty yen, belé? And com sometimes, and sometimes, sometimes com am, sometimes am. Ela não fala sometimes, ela fala sometimes. Tá certa essa pronúncia? Tá, é a pronúncia zoada da palavra. Sometimes com am, sometimes am. Am com not, am not. Stop T aqui. Sometimes I'm not, sometimes I'm not, sometimes I'm not. Som de Z aqui também. Então como é que essa frase aqui vai ficar? Sometimes, tá, não vou cantar, né? Não é pra cantar. Sometimes I'm pretty, and sometimes I'm not. 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 Belé? Belé. Então, vamos lá. So com let's, so let's, so let's, so let's, let's com take, let's take, let's take. Só que o que vai acontecer aqui? Esse E não tem som, certo? Porque esse E é o silent E, também conhecido como magic E. Ele tá aqui só pra gente saber a pronúncia desse A, certo? Que é a pronúncia de EI. Só que aí a gente tem um A começando aqui, então a gente vai juntar o som do K direto com o som do A e a gente vai falar take a, take a. Take a, so let's take a, so let's take a. A com listen, esse T é mudo, não pronuncia esse T. Então, isso daí é listen, listen, listen. Então, aqui a gente vai falar a listen, a listen, a listen. So let's take a listen, so let's take a listen, so let's take a listen. Beleza? Listen com hit, listen, hit, listen, hit. Presta atenção que esse I não tem som de I, aquele entre o I e o E. E eu parei esse T. Hit, hit, hit. Você vê que a minha língua faz o movimento pra fazer o som do T? Hit. Eu só não solto ele. Hit, 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 hit com me, hit me, hit me, hit me, hit me. Eu nem tiro a língua do lugar. Hit me, hit me. Nice. Me com with, me with, me with, with com your. Esse TH aqui a gente vai poder juntar de duas formas. A gente pode juntar com o TH sem som, que é o som do F. E a gente pode juntar com o som do V. With your, with your. So let's take a listen, hit me. Nossa, eu esqueci como é que eu hit me isso. Hit me with your best. Mas é with your, with your que ela vai cantar, tá? With your, your com best. Your best, your best. Best com shot, best shot. Best shot. Hit me with your best shot. Hit me with your best shot. Hit me with your best shot. So let's take a listen, hit me with your best shot. So let's take a listen, hit me with your best shot. So let's take a listen, hit me with your best shot. So let's take a listen, hit me with your best shot. So let's take a listen, hit me with your best shot. Belep? Nice. Vamos lá. A gente pode juntar falando I don't Ou se você quiser, você pode transformar esse D em um R Por que a gente pode transformar esse D em um R? Porque essa palavra está aqui só para fazer a negativa Então ela está aqui só para a gente falar de coisas de gramática E tudo que a gente fala aqui vem de coisa de gramática Que é o caso do Dudu, está aqui só sendo auxiliar A gente caga a pronúncia dele E como é um D que está vindo entre dois sons de vogal Eu posso transformar esse menino num R E aí eu falo I don't I don't I don't exercise I don't exercise I don't Porque eu posso comer esse T se eu quiser e juntar direto aqui no N I don't Meu, então peraí I don't exercise vira I don't exercise E E Por isso que é difícil de entender os caras E aí o exercise já junta aqui com N Que vai juntar também com I Junta tudo E esse D aqui também vai virar R E esse T aqui também vai sumir E esse D aqui vai parar Então como é que vai ficar isso? I don't exercise Exercise com N Exercise N Exercise N Som de Z Esse D a gente vai comer Então a gente já vai juntar esse N com I Só que ela não vai falar I Ela vai falar A E na E na E na A com don I don't I don't I don't Don't com read Don't read Isso vai ser bem difícil de fazer, tá? Só pra te avisar Pratica esse pedaço aqui primeiro Pra você conseguir falar a frase inteira Porque senão você não vai conseguir falar a frase inteira, tá bom? Don't read Don't Viu? Eu errei Don't read Por que que é tão difícil fazer isso? Porque esse cara aqui Ele vai ficar com som de R na frente da boca E esse cara aqui vai ficar com som de R no meio da boca Don't read Don't read Don't read Errado Don't read Don't read Don't read Você vê que a minha língua faz um Ela dá um petaleco ali Don't 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 Deixa eu ver se dá pra ver Don't 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 read 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 Don't read Read com books Read books Teacher, eu não consegui fazer esse som de R Eu posso fazer som de D? Vai em frente Tá tudo lindo Então como é que vai ficar isso daqui? Eu vou falar do jeito mais difícil Porque eu preciso deixar da forma mais difícil Quando você tá aqui comigo Pra quando você chegar na vida real Você conseguir entender a galera, tá? Mas não se preocupa Porque você não precisa necessariamente falar assim Você precisa conseguir discernir esses sons Pra você conseguir ouvir Beleza? Então como é que vai ficar isso daqui? Eu não exercício E eu não levo livros 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 Ela canta isso muito rápido Boa sorte pra acompanhar ela Essa música é maravilhosa pra você praticar sua pronúncia Mesmo Tenta acompanhar a música cantando So com if So with So with Então o que acontece ali? Esse if Acontece a mesma coisa que acontece aqui Que aconteceu com go ahead A gente vai juntar o so com if A gente vai colocar um som de w aqui antes desse if So with So with So with Nossa que louco É Por causa do som do o Isso vai acontecer com o som do o E com o som do w Tá? If com you If you If you So with you So with you So with you You com one You one You one One com two One two Mas ela não vai falar isso Ela vai falar one One So if one So if one One Ela vai comer esses dois t's aqui Beleza? Por causa da mesma coisa que acontece com internet Lembra disso? Lembra que a gente come esse som de t aqui por causa do som do n? Por que que isso acontece? Porque eu pararia esse som de t, certo? Porque ele tá vindo perto de um som de consoante Então a gente faria um stop Só que qual que é o rolê? In Internet 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 Pra falar corrido Internet 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 O t morre, o t cai Então é a mesma coisa que tá acontecendo aqui com o wanna Wana 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 Nossa, peraí É daí que vem o wanna Sim, é daí que vem o wanna Fiz um vídeo falando sobre isso também Vou deixar aqui Você não entenderia um gringo falando Internet E eu escrevi errado, mas tá tudo bem Wana 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 A gente sabe que esse E não tem som, então a gente já vai juntar direto no A. Então, como é que vai ficar isso daqui? Ah, não tem um E, não, eu tô colocando um som a mais, aí tô deixando a sua vida mais difícil, desculpa. Mais fácil ainda, olha só. Eu ouço um E quando ela canta isso. Mas pode ser coisa da minha cabeça, então eu vou seguir a letra aí. Porque, não, vai, deixa eu ouvir isso daí. Ah, mas eu não vou poder ouvir isso no senhor... É, não, não vou poder ouvir isso porque eu tô gravando, daí o YouTube fala que eu tô roubando conteúdo dos outros e é mó chato lidar com isso do YouTube. Fazer o quê? Então vamos lá. Depois eu conto pra você porque eu tô vendo que não vai dar pra terminar isso hoje, eu acho. Quanto tempo de aula a gente tem ainda? Nossa, não, nós temos meia hora ainda, acho que dá, hein? Tá, então deixa eu ouvir isso daí. Pera aí. Ah, ah, pera, 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 pera. Vamos pegar aqui. Ah, eu já sei como eu posso fazer. Pera aí, pera aí, pera aí. Agora você não vai ouvir nada. Oi, amor. O que foi? Tem uma gata aqui, pera aí. Ela canta Ela canta, tem um and aqui, não tá escrito na letra, mas ela canta com um and, pelo menos na versão do estúdio que é a que eu tenho aqui no meu computador. So, if you wanna criticize me, go ahead and take a look. Ahead and, ahead and take a look. Beleza? Então vamos lá. I'm com not. I'm not. I'm not. Not com being. Not being. Not being. Tem que dar esse. Tem que. Being. 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 Por quê? Porque senão você tá falando been e been é outra coisa, tá? Vamos ver a diferença dessa pronúncia. A gente tem esse cara aqui, que é o passado participio do to be, certo? E a gente tem esse cara aqui, que é o to be com ing. Nossa, não sabia que dava pra fazer isso. Se você não sabia que dava pra fazer isso, é sinal que você não assistiu a última aula. Então, o que vai acontecer aqui na pronúncia? Esse cara aqui, a gente vai falar been. 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 Som do N. Been. Se a gente for falar esse daqui, além de tudo, a gente vai precisar falar o been. e o som do I. Então, a gente tem que fazer been. 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 I'm not being. Been. 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 O que foi, Fudge? Você quer ver no colo? Vem, amor. Vem. 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 Vem no colo. Vem no colo. Vem. Vai. Vai. Desculpa, pausa pra gata. Vê o que ela quer da vida. Vai. Dá aquela arranhada ali. Não. Vai direto pro colo? Então, vai direto pro colo. Vai. Peraí que ela tá fofando agora, a vida. Temos um rabo aqui. Acho que conseguimos ver o rabo. Eita logo, amorzinho. Ela deu uma sentada. Ela ainda não deitou. Mor. Vamos nessa que a gente tá gravando aula, amor. E ela tá aqui ainda. Me amassando assim. Mor. Vai logo. Precisa de tudo isso? Precisa, né? Então tá. Então a gente tem been. Being. Been. Being. Ok? Esse O não tem som de O, tá? É som de A com boca de O. Ba. Ba. Bassey. Bassey. I'm not being. Bassey. Bassey. Bassey com am. Bassey am. Dobra o Y. Bota ele antes do I. Bassey am. Bassey am. E fecha a boca pra fazer o som do M. I'm not being. Bassey am. Bassey am. I'm com sen. 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 É um saco de pronunciar essa palavra por causa desse encontro aqui. Sen. Você pode falar tanto sen quanto sen. Você que sabe. Ela vai falar sen. I'm com sen. I'm sen. Sen com how. Sen. How. Sen. How. Sen. How. How com I. How I. How I. How I. Porque a gente vai dobrar esse som de W pra ir pro I. Então a gente vai falar how a. How a. How a. Só que ela também não vai pronunciar esse I com o som certo. Ela vai pronunciar a. Então how a. How a. A com feel. A feel. A feel. A feel. I'm not being. Bassey am. Sen. How I feel. I'm not being bossy. I'm saying how I feel. I'm not being bossy. I'm saying how I feel. Ok? Ela ainda tá me amassando. Ah. Decidiu deitar agora, senhorita. Obrigada, meu amor. Sorry. Toda vez que ela me amassa dói porque eu tenho alergia à unha dela. Não só a dela, como a de todos os gatos. E aí ela dá umas micro arranhadinhas. Daí eu fico toda me coçando. Mas tudo bem. Vamos lá. En com am. En am. En am. En am. Porque a gente come o de. En am. Am com not. Am not. Am not. Por que que moto é tão barulhenta, gente? Eu não consigo entender isso. Am not. Só que o que vai acontecer aqui? Esse T que a gente parou, a gente vai disparar ele porque a gente tem som de vogal. Som de vogal. Então, esse menino vai virar um R. Se você não lembrou, se você lembrou, parabéns. Nora. 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 En am. Nora. En am. Nora. En am. A com bitch. A bitch. A bitch. Presta atenção. Som de I parecendo E. Bitch. Bitch. Se for errar, principalmente com essa palavra, erra pro E. Bitch. Porque se você quiser xingar alguém de bitch e você falar bitch, todo mundo vai rir da tua cara que você falou praia. Você não falou palavrão nenhum. I'm not a bitch. Bitch com for. Bitch for. Bitch for. Bitch for. For com stating. For stating. For stating. Esse T vira R porque ele tá vindo entre dois sons de vogal. R na frente da boca. For stating. For stating. Stating com what. Stating what. Stating what. Stating what. Só que aí o que vai acontecer com esse what? Esse T tá vindo entre dois sons de vogal. Então, a gente vai falar what is, what is, what is, is com real, is real, is real, is real, is real. A gente não faz som de U, a gente faz som de L. Real, real, real. And I'm not a, ah, era best, eu tava lendo a de cima. E olha que eu tava marcando, menino, eu tava lendo a de cima. Vamos lá. Amigo, me ajuda. Ai, obrigada. And I'm not a bitch for stating what is real. And I'm not a bitch for stating what is real, and I'm not a bitch for stating what is real, I'm not a bitch for understanding what is real Vamos lá Sometimes com am Sometimes am Mas teacher, a pronúncia certa Diz a sometimes Sometimes Rolou uma piada aí que sometimes Às vezes, né? Às vezes é sometimes Depende se a palavra é A mais importante do negócio Nesse caso aqui é girly E not, então não é sometimes Então ela vai falar sometimes Não sometimes Sometimes com am Som de Z, a gente já fez essa junção Am com girly I'm girly Girly Sometimes I'm girly Girly com an Girly and Girly and And com sometimes am Sometimes am Am com not I'm not Para o T Não fala not Fala not 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 A língua só sai de sal da boca Para a gente fazer o som do O Not 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 Beleza? Sometimes I'm girly And sometimes I'm not Sometimes I'm Sometimes I'm girly And sometimes I'm not Sometimes I'm girly And sometimes I'm not Vamos lá So com let's So let's So let's Let's com take Let's take Let's take E o moço começou a usar uma maquita agora Yay! Let's com take Let's take T com A Junto aqui T com A A com listen A Listen A Listen Listen Com hit Listen Hit Listen Hit Ah, a gente já fez essa frase So let's take a listen Hit me with your best shot Já fizemos Tá aqui, ó A gente já fez Ah não, aqui era diferente Mas essa aqui Igualzinha So let's take a listen Hit me with your best shot Vamos lá A com bleed A bleed A bleed Bleed com once Bleed once Bleed once Teacher, esse D vira R Não Por que teacher? Tá entre dois sons de vogal Então não tá Porque once Se a gente for ver O primeiro som Esse daqui é um som de W Once Once É assim que a gente pronuncia isso Once Vamos ver como é que é o símbolo fonético de once Vamos ver como é que é o símbolo fonético de once Não, não é once over É once, ó Volta Vem cá você Copia Cola E procura Once 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 Você é louco Então por que a pronúncia desse cara começa com som de W Quando a gente tiver aqui nesse rolê Esse D não vai virar som de R Porque W não é som de vogal no começo de palavras O vídeo falando sobre isso tá linkado aqui, né Bleed once Once com A Once A com month A month A month A month I bleed once 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 a month And com sometimes And sometimes Sometimes com when Sometimes when Som de Z Sometimes when When com I When I When I When I Nossa senhora Deixa eu ver se tá vazando muito esse barulho pra cá Se a minha voz tá ganhando dele Acho que a minha voz tá ganhando dele Eu acho Não sei Não tenho certeza não Não, minha voz tá ganhando super dele Então tá bom Desculpa Eu só precisava ver isso pra saber se você tava me ouvindo When I When I When I A com shave A shave A shave Teacher, mas a pronúncia disso não é I? É I Só que ela tá fazendo a pronúncia toda errada Porque ela tá falando de shave e little red bumps Que são as partes mais importantes dessa frase Então são as únicas palavras que ela vai pronunciar direito Todo o resto ela vai zoar a pronúncia E é por isso que a gente fala When I When I When I Shave When I Shave Shave com I Shave 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 A com get A get A get A get A get A get Para o T Get com little Get little Get little E é bem difícil de pronunciar essa palavra Little 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 Você vê que eu não faço boca de U, né? Não falo little 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 Sem fazer bico, tá? A gente não tá falando francês A gente tá falando inglês Francês quer a língua de fazer bico Língua boba E é mesmo, uma língua tosca Se você falar francês, me desculpa Little Com red Little Red Little Red Little Little Red Red Com bumps Red Bumps Red Bumps Red Bumps Você vê que eu só fechei a boca aqui? Bumps E aí eu já fiz o som do S? Bumps Bumps Então o som do P, ele aparece, mas só por causa do S, tá? And sometimes when I shave, I get little red bumps And sometimes when I shave, I get little red bumps And sometimes when I shave, I get little red bumps Eu dei uma blu 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 aqui no meio porque eu tinha esquecido Eu não tava olhando, eu tava olhando pra você, eu não tava olhando pra letra And sometimes when I shave, I get little red bumps and sometimes when I shave I get little red bumps and sometimes when I shave I get little red bumps beleza? ok vou considerar que você tentou falar a frase tá? vamos lá nossa senhora, a gente tá acabando já mas eu não sei se vai dar pra acabar, acabar, hein? será que vai dar pra acabar, acabar? cadê? que horas são aqui no rolê? cadê o rolê? o rolê tá aqui 15, acho que dá vamos lá acho, não sei é, acho que dá porque isso aqui é uma frase só tá, pra você parar de falar vai dar mais tempo, né? então vamos lá little red bumps, vamos lá a com wear a wear, a wear, a wear wear com short wear short, wear short wear short, para o T wear short, short com skirts short, skirts short, skirts nossa teacher, tá parecendo que você tá falando o T é, mas eu não tô porque a minha língua tá na posição do T daí quando eu já começo a falar o S parece que eu falei o T, mas eu não falei short, skirts short, skirts por quê? que que é o som do T? tt, tt sai um monte de ar quando a sua língua tá daquele jeito o que que é o S? ss sai um monte de ar, então short skirts nossa skirts com N skirts skirt sen skirt sen skirt sen som de S and com sometimes and sometimes and sometimes and sometimes sometimes com long sometimes long 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 lembra que a gente não pronuncia o G do NG long com pants long pants long pants long pants nós falamos disso na primeira aula de pronúncia volta lá se precisar, viu? ou eu vou ser mais fofinha ainda com você e vou anotar aqui pra eu colocar de link não pronuncie o G do NG porque já fiz um vídeo falando sobre isso também meu Deus long pants long pants e vamos lá, vamos continuar I wear short skirts and sometimes long pants 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 I wear short skirts vou considerar que você falou, tá? N com I N I N I N I ou N A N A N A depende Entende? Ela vai falar a, porque ela tá falando tudo muito rápido. O que ela vai falar certo? Dress, one, hands. É isso que ela vai falar, é. Certo? Então, vamos lá. And I, I com can, I can, I can, I can, can com dress, can dress, can dress, can dress. Dress com how, dress how, dress how, dress how. How com I, how, why, how, why, how, why, a com one, a one, a one, a one, não pronuncio o T, para o T. A one, a one, a one, one com not, one not, one not, one not, one not. Juntem já direto no N, one not, one not. Not com looking, not looking, not looking, not looking, para o T, não falo o T. Not looking, not looking, looking com for. Looking for, looking for, looking for. For com A, junta tudo. Fora, fora, fora. A com show, a show, a show, a show. Show com of, show of, show of, W, W, of. Show of, show of, of com hands, of hands, of hands, of hands. Se você quiser, você pode não pronunciar e você vai falar show of hands, show of hands, show of hands. Show of hands. Poderia ser? Poderia ser. E como é que vai ficar essa frase? And I can dress how I want, not looking for a show of hands. And I can dress how I want, not looking for a show of hands. Show of hands, show of hands. Ela vai cantar assim, tá? Porque esse of aqui tá demais, não tá dando a métrica pra rimar com o pants, que é o que ela tá fazendo. And I can dress how I want, not looking for a show of hands. And I can dress how I want, not looking for a show of hands. Vamos lá. Sometimes com am, sometimes am. Am com moody, am moody. Falo o m uma vez só. Am moody, am moody. Moody com n. Moody-en, moody-en, moody-en. Am moody-en, am moody-en. Sometimes com am, sometimes am, sometimes am, sometimes am, sometimes am, som de z. Am com not, am not, am not, am not. Então, como é que vai ficar essa frase? Sometimes am moody and sometimes am not. Sometimes am moody and sometimes am not. Sometimes am moody and sometimes am not. E aqui? A gente não vai fazer esse pedaço, nem esse pedaço. A gente só vai fazer esse pedaço. Porque só tem uma palavra mudando, o resto não tá mudando. Então, pra quê? Não é mesmo? I'm com lazy, I'm lazy, I'm lazy, I'm lazy. Sometimes I'm lazy-en, lazy-en, lazy-en. Essa junção aqui vai ser sempre igual, a gente vai dobrar esse som de i e vai falar yen, yen, yen. I'm lazy-en, sometimes am lazy-en, sometimes am not. I'm crazy-en, I'm crazy-en, I'm crazy-en. Sometimes I'm crazy-en, sometimes am not. Aqui a gente vai juntar no M. E vamos lá que a gente tá quase terminando o rolê, nossa senhora, vai dar tempo, vai dar tempo, vai dar tempo, opa, não era aqui, era aqui, era aqui, vai dar tempo, acho que dá, hein, vamos estar vendo. I'm com still, I'm still, I'm still, I'm still, still com gonna, still gonna, still gonna, still gonna, still gonna, não é som de O, é som de A bem fechado. Gonna, 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 gonna com be, gonna be, gonna be, gonna be, be com here, be here, be here, be here, here com even, here even, here even, here even, here even. meio, here even, even com after, even after, after com your, after your, after your, after your, então olha só, daqui até aqui, tudo numa tacada só, here even after your, here even after your, here even after your, here even after your, your com best, your best, your best, estou parando esse T, your best, best com shot, best shot, best shot, você faz o S e já faz o SH, best shot, e para o T, I'm still gonna be here even after your best shot, I'm still gonna be here even after your best shot, I'm still gonna be here even after your best shot, I'm still gonna be here even after your best shot, I'm still gonna be here even after your best shot, e aí, vamos lá para esta junção e depois esta junção E a gente acabou a música Nice, vamos lá Daí a gente tem aqui, because com I Because I Because I E estão tocando o meu interfone, peraí Oi Opa Beleza, tudo certo É o carteiro, segura aí Dois minutinhos, mentira, pula uns Dois minutinhos aí a aula, tá? Já volto Dois minutinhos, mentira, pula uns Dois minutinhos, mentira, pula uns Ué, voltei Desculpa, carteira não sabia Que eu tava gravando aula Fui mal Vamos lá Because com I Because I I ou A Pode ser tanto I quanto A Normal O que é importante a gente saber aqui A gente pode, se a gente quiser Fazer essa junção com som de J E falar Because I É feio, mas tem gente que fala assim Eu cansei porque eu corri, subi dessa escada Eu corri Eu sou, como é que é o nome disso? Sedentária Então eu fico sem fôlego Ficar sem fôlego em inglês É to be Out Of Breath Breath é respiração Out é fora Out of breath Fora de respiração Ou seja Você tá sem ar porque você É uma pessoa que não se exercita A com can A can A can A can Can com be Can be Can be Can be Be com brave Be brave Be brave Be brave Brave com N Junta aqui O E a gente não fala Porque ele tá aqui pra falar pra gente O som desse A Então a gente vai juntar no som do V E vai falar Brave Brave and brave Come o D And I And I And I I com can I can Can com be Can be Be com bold Be bold Be bold Be bold Nossa que legal falar Be bold Be bold Be bold Be bold Então como é que vai ficar isso daqui? Because I can be brave And I can be bold Because I can be brave And I can be bold Because I can be brave And I can be bold No com matter No matter No matter Matter Esse T Vira R Entre dois sons de vogal R no frente da boca E aí a gente já vai fazer aqui uma junção com R No meio da boca pra esse W Matter what Matter what Matter what Matter what Matter what Matter what No matter what No matter what What com you What you What you What you Para o T Y em começo de palavra Não tem som de vogal Vê lá o vídeo You com have You have You have You have You have Have com to Have to Have to Have to To com say To say To say To say Como é que vai ficar No matter what you have To say 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 Oh E vamos I have A fallen I have fallen I have fallen And com love And love And love And love And love A gente não pronuncia esse E Então quando a gente for juntar o love com with A gente vai juntar já no W E vai falar Love with Love with Love with Love with Love with With com people With people Não é som de U Som de L People People com ones People ones People ones People ones Ones com A Ones 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 People Ones People Ones People Ones A com D A D Difícil daqui A gente vai juntar no L People One One Luan Luan Como se você estivesse falando o nome do Luan Sabe Luan? Aquele seu amigo? Luan Luança 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 People Luança People Luança People Luança I fall in love with people Once a day I fall in love with people Once a day I fall in love with people Once a day I fall in love with people Once a day I fall in love with people Once a day I fall in love with people once a day, beleza? Vamos lá! Ou a gente não vai falar porque é ou But com if, but if som de T entre dois sons de vogal vira R, if com you if you, então esse pedaço aqui vai ser tudo numa tacada só But if you, but if you, but if you You com ask You ask, you ask You ask, ask com me Ask me, ask me Eu não tô pronunciando esse K, tá? Tô indo direto do S Ask me, ask me Me com out, me out Me out, me out, me out But if you ask Me out, but if you ask me out But if you ask me out Eu não vou juntar aqui porque ela não junta, então vamos já pra cá I'm com still, I'm still I'm still Olha só de novo o som de Dark L que virou Light L por causa do próximo som Não, still allowed Still allowed Loud, la lau, la lau, la lau, la lau, la lau, still allowed, still allowed, still allowed to, still allowed to. To com say, to say, to say, to say, say com no, say no, say no, say no, say no. No com way, no way, no way, no way. Então, como é que vai ficar isso daqui? I'm still allowed to say no way. I'm still allowed to say no way. Teacher, você parou de pronunciar o passado. Sim, porque o som do passado aqui é só o som do D, que é igual ao som do T. Então, ele cai. Então, fica igual a pronunciar do programalizante. Mas não fica igual ao mesmo tempo, porque você tá fingindo que você tá falando de CID. Então, muda um pouquinho a sua pronúncia no resto da palavra. E como é que vai ficar isso? I'm still allowed to say no way. 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 But if you ask me out, I'm still allowed to say no way. E acabamos essa música. Próxima aula, nós não faremos música. Mas eu sei que tem música já pedida. Então, vai ser depois da coisa que a gente vai fazer na próxima aula. Mas vai ser uma coisa diferente pra gente pegar vocabulário diferente. E olha só, passei só três minutos. Porque eu contei aqueles dois minutinhos que o moço me chamou lá pra entregar a coisa. Então, queridos, é isso que nós temos para esta aula. Você se cuide. Te vejo logo menos. E pratica, pratica. Canta, canta. Pega as palavras que você não conhece e vai escrevendo. Importante, bem importante. Bem, 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 bem importante. Então, um beijo e tchau.